Obrigado vida 30 a 30 Mais um dia vivo, mais um dia agradecido como tem sido Cada dia uma bênção, bom demais, mas não como eles pensam Eu caí várias vezes que as quedas não me vençam Mais um dia vivo, mais um dia agradecido como tem sido Cada dia uma bênção, bom demais, mas não como eles pensam Eu caí várias vezes que as quedas não me vençam Na guerra pra me superar, tipo Eu e meus conflitos contra eu e meus motivos Tive um milhão de amigos, hoje vi contar nos dedos Tive um milhão de sonhos que se disse parempidos Ainda é cedo pra pensar Onde eu vou passar minha velhice, mas não importa o lugar Sabe o que vai importar, com quem você vai estar E se vocês vão estar felizes, mantive minhas raízes Não, flores com espinho, cicatrizes que eu tive De tanto ficar sozinho Tive tempo, joguei fora, sinto muito, mas tô vivo Agradeço, não tem preço, todas pedras no caminho Me fizeram, fui sincero, tô num belo de um caminho Agradeço, isso eu mereço, é que eu não faço só por mim Não, pela família, pelo rap sim Ahn, e por um mundo melhor pro raquinho Uh, uh, mais um dia pra viver Pra viver, ahn E eu só posso agradecer Ahn Pelo ar que eu deixo de ar Mais um dia vivo Uh, 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 mais um dia pra viver E eu só posso agradecer Gratidão Toda vez que eu vou acordar Tantas vezes eu errei Ainda assim me perdoei Não pensei em te perder por nada Tô louco quando confiei Nas palavras de um rei Limitando a uma visão errada E o que essa vida tem pra me dizer A história insiste e se repete Vivo querendo aprender Não te prender Levando essa energia por aí Uh, 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 mais um dia pra viver Pra viver E eu só posso agradecer Todo ar que eu me inspirar Uh, 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 mais um dia pra viver Pra viver E eu só posso agradecer Toda vez que eu vou acordar Yeah, 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 yeah Mais um dia vivo Vê me teio cantar Eu só posso agradecer Pelo ar que eu vi esguiar Mais um dia vivo Uh, 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 mais um dia pra viver E eu só posso agradecer Toda vez que eu vou acordar Tantas vezes eu errei Ainda assim me perdoei Não pensei em te perder por nada Tô louco quando confiei Nas palavras de um rei Limitando a uma visão errada E o que essa vida tem pra me dizer A história insiste e se repete Vivo querendo aprender Não te prender Levando essa energia por aí Mais um dia pra viver E eu só posso agradecer Todo ar que eu respirar Mais um dia pra viver E eu só posso agradecer Toda vez que eu acordar Mais um dia